Música Música Dio, solido estou Traigo mi coração Quão barro que quer ser formado por ti, maestro No quero volver ao passado Faz tudo novo em mim Faz meu coração como o teu Porque já não posso continuar Transformame Faz tudo novo em mim Transformame Faz tudo novo em mim Hoje, desnudarei minha alma Para que tu la limpie Pensar em minhas heridas Renueva tudo em mim Hoje, transformame em alfarero E diz-me de novo Ven, dame tu forma Que deseas para mí Deus, dolido estou Traigo mi coração Cuão barro Cuão barro Que quer ser formado por ti, maestro Eu não quero voltar ao passado Faz tudo novo em mim Faz meu coração como o teu Porque já não posso continuar Transformame Faz tudo novo em mim Transformame 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 Faz tudo novo em mim Hoje, desnudarei minha alma Para que tu la limpie Pensar em minhas heridas Renueva tudo em mim Senhor Hoje, transformame em alfarero E hazme de novo Ven, dame tu la forma Que deseas para mí Hoje, estou dispuesta a ser sanada Estou dispuesta a ser sanada Estou cansada Estou cansada Ver a mesma vida Renueva tudo em mim Transformame 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 em alfarero E hazme de novo Hazme de novo Hazme de novo Eu, Deus Já não me esconderá Eu não me esconderá Estou aqui Não me esconderá Quero que escondriñes Todo o meu ser Examiname Ven, sopla o alimento Em mim Não me esconderá Não me esconderá Quero que escondriñes Todo o meu ser Examiname Ven, sopla o alimento Em mim Senhor Não me esconderá Quero que escondriñes Todo o meu ser Examiname Ven, sopla o alimento Em mim Hoje Desnudarei Desnudarei Mi alma Para que tu La limpie Ven, sana Mis heridas Y denueva Todo em mim Hoy Transformame Alfarero E fazer de novo E fazer de novo Dê-me Tu a forma Que creaste Para mim É tudo novo Em mim Senhor É tudo novo Em mim Porém oxe Enoco Em mim Nem Enoco Em Es Em Enoco Process ável Em Em Canvas Sim Swami